Eles são muito alegres Eles são muito alegres Eles são muito alegres Vem, Thor! Eles são bem cuidados Vem, Niago! Vem! Vem, Thor! Vem! 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 Vem, Thor! Vem, Thor! Vem! Vem, Niago! Vem, vem, vem! Thor! Vem! Vem, Pê! Aqui, aqui! Aqui, ó! Ó o Valinho, ó o Valinho! Não, Marcelo, não joga ele! Deixa ele atrasando e depois ele vai jogar! Vem! Ela quer também! Ela quer também! Ela quer também! Tchau! Tchau! Obrigado.